Alexandre, olá a todos, super educado Alexandre, olá. Ao falar sobre farmácias, você aponta que é um setor com baixa diferenciação, margens apertadas e o consumidor busca a mais barata ou próxima de casa. Eu especialmente, mas é isso mesmo. O mesmo não ocorre com o setor da pets? Em algum nível, sim. Eu acho que não como farmácia, certo? Porque se você tiver dipirona na farmácia, se você quiser dipirona, não interessa qual é o tipo de dipirona. Quando você fala de pet, você está falando de um outro serzinho que em grande parte, não necessariamente em toda vez, mas em grande parte tem uma relação diferente, uma relação mais de membro da família e blá blá blá. E outra coisa, ali tem características envolvidas. Quando você está lidando com pet, que envolvem o temperamento do animal, a vontade do animal, o gosto do animal. Você tem pet que não come ração X ou ração Y. Você eventualmente quer ter opções mais saudáveis, você eventualmente quer ter opções com menos sódio, eventualmente você tem um animal que tem algum nível de dificuldade. Você pega persa, por exemplo, tem um monte de frescura, com rim e por aí vai, certo? Então, assim, esse tipo de coisa acaba gerando um nível de especificidade um pouco maior. Então, assim, outra coisa, não é qualquer lugar que você bota pet para tomar banho, certo? Eu, pelo menos, não coloco pet para tomar banho em qualquer lugar, certo? Isso daí exige algum nível de confiança, de você saber que tem algum nível de controle dentro do ambiente ali que não vai deixar maltratar o seu bichinho, por aí vai. Então, assim, eu acho que não é a mesma coisa que farmácia, eu acho que não é tão forte quanto quando você vai escolher um médico, por exemplo, mas eu acho que tem um nível de especificidade ali grande, certo? Outra coisa, a oscilação de nível de renda favorece muito, certo? Quando você tem, por exemplo, renda mais alta, você tem. É só ver exemplo mais gritante aí, mas você vê a galera comprando caixinha do... casinha para o cachorro, aquelas de levar o cachorro, da Gucci, da Louis Vuitton, da Prada. Prada, a Prada não sei o que se faz, mas Gucci eu já vi. Então, assim, você tem, por exemplo, ali a divisão da Z-Dog da Pets, certo? O Paulo que falou há algum tempo atrás, que é do tipo 250 reais um brinquedinho. Você não tem a de pirona chique, certo? Você não tem a de pirona que você pague a mais porque é bonitinha, ou porque vem com o GG da Gucci, marcado no negócio, certo? Ah, vem de pirona da Lanvin. Não vai nessa vibe. Então, assim, eu acho que existe uma diferenciação no mercado pet que você claramente não vê no mercado farmacêutico. Então, assim, você tem, acho que você tem um gradiente, né? Então, assim, você tem coisas com zero de... Coisas que só importa, efetivamente, preço e qualidade mínima. Acho que cimento, talvez, tá? Talvez cimento seja assim, tipo... Exigência mínima. Você me dando mais barato e não sendo uma qualidade fuleira, eu vou comprar aquele ponto, tá? E aí você tem... E a distância também é relevante. Aí você tem farmácia, que é um pouco mais, tem que ter alguma confiança, não pode ser qualquer farmácia fuleira. Eventualmente, uma farmácia não tem disponível tudo que você quer. E aí você vai crescendo no nível que chega em pet. E aí você, eventualmente, ó, aqui, ó. O Paulo manda aqui, ó. O brinquedo era de 250 reais. Made in China. E ele falando aqui que se comprar... Se você for efetivamente explorar o mercado pet, tem rio, tem uns, assim, caros, caros de verdade. Então, assim, outra coisa. Uma coisa que prova isso de gosto, que gosto oscila muito de animal para animal, você pega aí uma cacetada de vídeo short desses reels no Instagram e você vê a galera comprando todo um monumento para o gato e o gato dormindo dentro da caixa que o monumento veio. Essa é a caixa de papelão. Porque animal é animal. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é levada em consideração. Outra coisa. Quando você tem ali o setor como a pets, você tem nível de comparabilidade. Quando você vai comprar, talvez... Você tem um animal super tranquilo. Você compra a ração, você compra na mais próxima e tal, e a ração é super tranquila. É uma whiskas da vida, não tem problema. Ótimo. Mas quando você vai aumentando ali o nível de serviço, veterinário, por exemplo, você não tem qualquer pet. Certo? Você tem pet de grande porte. Ou você tem que ir num veterinário. E aí fica toda uma outra dinâmica. A pets, a cobase, esse tipo de operação, engloba dentro ali uma cacetada de serviço. Junto que o fato de ser um one-stop shop, de ser uma parada só que você consegue resolver tudo, auxilia também nessa direção. Certo? O fato de você ter algum nível de apoio, de gente que conhece o animal, de poder experimentar, ter aquele... Também auxilia. Não que não tenha em algumas outras pets de menor porte, mas auxilia. Outro ponto. Se você não está na sua cidade de origem, se você não está próximo da sua casa, a familiaridade de ir no mesmo lugar também auxilia. Certo? Familiaridade de você saber com o que você vai lidar. Você não está indo num pet shop, você viajou com um animal que está em outra cidade. Pegou o carro e foi e viajou. Se você ver uma outra pets lá, é muito mais a garantia de que você vai encontrar o que você quer do que você encontrar uma pet shop local qualquer e experimentar. Então, assim, não acho que é a mesma vibe da farmácia. Acho que eu dei aqui vários exemplos do porquê que não é o mesmo nível da farmácia. Acho que não é tão específico quanto um ser humano escolher um oncologista. Não é. Ali eu acho que envolve uma escolha muito mais particular. porém, entretanto, todavia, eu acho que não é o nível da farmácia. Acho que é bem acima do nível da farmácia.